Salve, salve! Amigos e amantes dos Vintas, beleza? Estou assistindo aqui o jogo Aê! Que maravilha, hein? 2x1, no final do tempo, do tempo Agora começou a ajudar, bastou ligar a TV Eu estou só vendo que, estou vendo meu sobrinho lá, gritando gol Aí eu fui ligar a TV Aí eu falei, pô, 80 minutos rodados e o Flamengo não fez nenhum Bastei assistir, aí os caras, em 88 minutos, fez o primeiro gol, empatou Agora fez o segundo, desempatou É, está soltando eu assistir Já era, o Everplate foi para o saco Essa parada, neguinho Bom, continuando aqui, né? Estou... vou fazer o pré Mas aqui é fácil, só três capacitores Ah, perdão Tem um de... Aqui é o mesmo processo Vamos lavar a primeira placa Vou botar aqui a imagem E colocar aqui embaixo Vamos lá fazer a linha Fazer o trabalho aqui Vou botar aqui Aqui embaixo Vamos a 50 Arcomstida do Flamengo Se segure aí Segure você em você E não pega approval A miteinander Controleimar e będziemy Doce Brand Catarina Espera a cabeça Um Verículo O Flamengo está por segundos, o Alácio espera a cabeça, está expulso, a cabeça 15 de novembro. O Flamengo está expulsando o Flamengo, o Flamengo está expulsando o Flamengo. Ele expulsou o Flamengo. Vermelho para o Flamengo. Vermelho para o Palácios. O Flamengo está indignado, eu confesso que acompanhando o replay da jogada da expulsão do Palácio, o Flamengo está indicado neste especiallyiro tem uma provocação e no Valeu para o Flamengo. Acarina é o Flamengo do Flamengo do Flamengo, é a招ira de todos os jogos, o Flamengo está passando em outra situação de Dreamers. Prá-lhes não, vai para o Flamengo do Flamengo. dentro de um pieiro do Flamengo do Flamengo. Então, estamos vendo aqui a YD289-2008-2, que é a placa de pré desse equipamento. Certo? ByronNehgo! A YD29. A humpelinha do 10 de novembro, o FAMANGO é campeão da Copa de Reserva da América do Rio de Janeiro do Norte. O FAMANGO é FIM CAMPIO da América, FIM da América Firmão do Medo, FIM da América nas cores da Nação Porta-Negra. Uma virada simplesmente espetacular Um jogo para a história Dina única pela primeira vez E poder, a força de um amigo que soube Vamos sair de uma círculo que a gente entrava Foi o que eu vou pedir Dentro do lado de uma fã com chota E o que eu vou continuar no jogo Jorge Jesus Escreve o capítulo maiúsculo Da sua vida própria E da história do clube de regatas do Flamengo O chão da nação do Flamengo se justifica É uma conquista Dessa vez que o Flamengo Jamais esquecerão Solte o grito Apressionado no peito É campeão E da Copa dos Libertadores da América A nação Irmada nesse tempo Que escreve a sua história Que jamais será esquecido Valendo Campeão da Libertadores do Flamengo É a glória Esterna E que cerca Os jogadores E esse clube gigante do Futebol Mundial Que graça Que poder Que conquista E agora A proposta dos deles Abra os váscos O que é que o Gabriel acabou? O que é que é que o Gabriel acabou? Capitão, escritórios, chore com os jogadores, escute nesse momento o abuso da torcida do Vídeo era um sintoma que assistimos a uma grande final, Mr. Jorge Jesus, eu mostro a sua gente em Portugal, e certamente Jesus, você faz parte agora que o capítulo lá do Vídeo é um somitamento inesquecível, glorioso, que era no caminho da torcida do Flamengo, e isso teve um tipo de traça na chapa do Daniel, dois gols, tem muita dificuldade pra ajudar, o Vídeo é um poder de não conseguir entrar no jogo, faz a bola, procura o treinador pra ajudar, que eu não vou chegar ao Maréu, se for a geração existir, dois títulos que se cruzam, literalmente na lei, oiteta em final de 2019, isso representa o clima do é, foi lindo o jogo, foi bonitinho Jesus, eu.. uellement, eu amo forte namoro, eu amo brother, né, antes da microporver que eu vou chegar a interromper que eu vou começar,실o de verdade, fico de férias e renas Unbelievable, Gospel Murdoch mesmo antes do Libeiro случай dos topos.. eu amo entender o que des lobbying, vamoenario, fico do Marcelo Romano, ungen-Lonibra, voce rus, comunеня, íays né,iro e fresco com os fanáticos é igual que me amar, tenhoых por presiedade, eu vou chegar a ver o Churcho agora, praticamente�' maior na língua, enfim, o Incorporatedown da Tanta gente, tem outros vídeos impressionantes, de uma volta por cima, que vem dentro do campo, de um trabalho que é redundante nas últimas temporadas, e do incêndio, que é o que eu faço acontecer, diante de milhões e milhões de pessoas, a imagem do papel, o retrato da mesa, o gesto da comemoração, e os seus quilhões de panos, Gabigol, foi expulso do último minuto. O campo da torcida rupo negra, o show dos vitórios e dos pergadores, a festa é sua, Gabriel, vai pros braços da nação, Munevique, abraçando o presidente, todo o mundo, de casa, e o senhor, me diz, o Brasil, 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 Tchau. 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 Tá aqui. Tá montadinho. Vamos montar novamente. Gente, nosso pré-ria de toca dígito. Esses trimpotes aqui é te ajuste e ganho. Geralmente eu não costumo mexer nisso. A gente não conseguiu fazer o gol, mas a importância de estar vestindo essa camisa e sempre no ponto de fazer gol, ajudar de alguém. De alguma forma, a gente fica muito feliz hoje, mais uma vez, eu e o Gabriel, a Caeta e a nossa equipe, hoje, representar mais uma vez o Flamengo é forte. Muito obrigado. Então vamos ver a comemoração na casa dele, como foi? Na casa do Landerrinho, que lá em Pé Adar. Ele tocou com a Fascaeta, que rolou com o Gabigol. E a galera foi loucura. Olha lá o cara do Landerrinho, que dá cuidado. Obrigado pela companhia. Esse é o bloco aqui dessa plaquinha. A plaquinha que nós vimos, a P400, que é o pré. Então a gente substituiu esse 47uF, esse 1uF e o 100uF por 35uF, que está aqui. Então, AG, Vintage Eletrônica, agradece por sua visualização e sua companhia. Valeu.